Cada um de vocês aqui é um Cadu, por isso chamo aqui o nosso grande e próximo vereador, Cadu 3123. Eu falo que sensibilidade se constrói por quem passa, mas existem pessoas especiais que não passam dificuldade mais, mas tem uma humanidade tão grande que consegue se ver do outro e saber o que o outro sente. Existem, inclusive, pessoas assim na nossa classe média e são muitas e nós temos que disputá-las. As pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais abastado nesse país e nessas eleições, nós temos que fazer com que eles saibam que aqui existe gente séria e com vontade de construir política para todos. Não tenho dúvida que nós estamos lá nessa história. E se estão atacando a democracia e a política, nós temos que ser a trincheira. Nós temos que ser o cordão humano que vai fazer com que a democracia resista, seja vitoriosa e que neste período de ataque sobre quem pensa solidariamente, também nós possamos ser a trincheira e a resistência. Por isso, companheiras e companheiras, amigos e amigos, neste dia é inauguração do comitê. Mas não tenho dúvida que é arrancada não só para a seleção, é arrancada de um grupo político que não vai temer jamais as consequências de lutar pelo próximo. Muito obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto